Trata de notícia de fato autuada a partir de representação do Sr. Sérgio Soares da Silva Paim, que solicitou reunião presencial com o Procurador da República para a trata de crimes contra a segurança nacional, que estariam sendo praticados por erros terrestres. Resumidamente, segundo o representante, a espécie humana teria sido criada por alienígenas e o direito de exploração do planeta foi vendido a outra civilização, a reptiliana, que é a denominação dada pelo representante, e subespécie, a qual teria a capacidade de fazer cópias de pessoas. Argumento do representante que teria provas de quais pessoas seriam cópias e os objetivos dos objetivos do grupo. O representante requerreu um encontro com membros do Ministério Público Federal. Isso no primeiro grau foi o evento 1. O Procurador Oficiante indeferiu o período de reunião e promoveu o arquivamento dos autos, sob o fundamento de inexistência de indícios de crime contra a segurança nacional, à luz dos tipos penais definidos pela Lei nº 7.170, de 83. Para além disso, entendeu o membro do MPF que os fatos não guardam relação com a realidade, carecem de velha ou semelhança e não possuem valor para a eventual ação judicial. Por fim, afastou qualquer possibilidade de atuação do Ministério Público Federal, que somente é de progressar criminalmente, em juízo, fatos pretéritos, não possuindo superpoderes aptos a impedir uma dominação alienígena.